Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tudo de boas? Então pessoal, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando a minha build do meu RG de Inferi e Lança do Destino Por que build Inferi e Lança do Destino? Por que? Suponhamos, ah, eu quero matar um MVP na Lança do Destino E um MVP que dá problema com skill em área, eu mato no Inferi Talvez você possa até matar um MVP no toque, caso você queira fazer uma torre Ah, vou matar uma Faryona no toque Por que eu fiz essa build? Porque eu fiz uma build pra mim, pra ser divertida, e eu escolhi uma classe pra ser divertida E o RG, ele é tanker, ele não se preocupa com o HP Dificilmente ele vai morrer, e pra fazer os conteúdos tipo MVP, instância e mapas de up Eu tenho um outro RG, eu vou esperar ele Ele tá com reset, não tá com reset grátis ainda, porque a minha build tá diferente nele Quando ele voltar, eu vou upar ele, vou upar, porque ele tá nível 105, acho que 106 Vamos lá pelos equipamentos Capacete de Inter Specificação Com mais 10 Com a carta Marduk Sexta das Maravilhas Com a carta Maia, Macho Combreiras da Glória Velocidade de Ataque Armadura Resilí E com a carta Druida Maligno, pra não petrificar quando for matar pro Freone Que acaba se tornando um pouquinho chato, mas... Não, vai da preferência Ou você pode comprar uma no mais 6, com a carta, com essa carta aqui Carta Batória Pra você matar... matar a Selene Pra você não levar dano da Selene Aconselho é você comprar uma armadura e colocar aí essa carta E uma pique com 4 ongots de caçadora Eu poderia tá usando uma lança de cinzas pra dar mais ataque e mais dano Posso trocar, mas não precisa Por que? Porque mantém um sustento de HP E pelo valor da minha build Vai ficar com essa pique Escudo de Anemos com Alice Pra dar resistência a monstros MVP O mob não precisa nem se preocupar Porque o mob morre rápido Manto dos espíritos A minha tá com Leak, mas... É só por conta da pós-conjuração Sandálias antigas Um congelador luminoso Pra dar mais 10% de... Mais 20% de dano na lança do destino E ataque mais um a cada nível de base E o principal que é os anel da EGID Equipamentos visuais não estou usando nenhum E essa build é... É uma build boa Eu escolhi porque... Uma build que você não se preocupa com HP nem SP Caso você for upar Queria upar com essa build Eu aconselho você comprar um item baixo com... Com versão de SP Acredito eu que seja suficiente Caso não for, você pode usar uma cota Uma cota Uma cota Ou... Um Redeword Redeword não É, pode ser um Redeword Pode ser um... Um... Um pedaço de pele do guardião aqui Só pra supir o SCP E é isso Faz a... Acredito eu que faz a maioria dos conteúdos do jogo Só não mata Talvez e Frit, Valk E... Vigia... Qual que é o nome do outro? Vigia Acredito que esses 3 e mevp não mata Vigia Vigia e Frit e... E Valk Contra Valk Eu já testei Se colocar uma... Se colocar uma... Espada solar E uma... E um Redeword Você consegue tancar pra outra pessoa matar Você não morre Dificilmente você vai morrer Eu já testei Deixa eu ver qual que era a outra dica Ah Mostrar as habilidades Primeira classe Segunda classe E terceira classe Caso eu venha modificar Modificar alguma coisa na build Eu vou trazer o vídeo pra vocês Agora eu vou fazer um pequeno teste Pra mostrar pra vocês O dano Infer e o dano na lança do destino Não pode ter CP Não pode ter CP Com HP Ángulo Vou colocar 100... Danos normal Sem... Conversor De 30... 5 a 60k Agora você coloca um conversor 59k... 60... 70k... 70k... A conjuração da lança do destino Quanto mais atributos Mais você diminui Mais você diminui Vou botar um... O infer é... 60k... 70k... Botar um... Botar um... Botar um... Botar um de CP que acabou A pós-conjuração está em menos 100%. Mas é isso pessoal, a build era essa, quando talvez se eu modificar a build eu trago para vocês o que ficou a build final, mas não vai passar de um B200, um B500, só falta basicamente a armadura e as botas, aqui eu já gastei somente 725k, 725kk. Mas então é isso pessoal, vou ficando por aqui, fiquem com os meus VPs que eu consegui matar para mostrar para vocês o desempenho. Até a próxima, deixa o like, se inscreve no canal, fui. E aí 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 há uns meses atrás eu acabei devolvendo um arco que valia tipo eu comprei acho que 400kk, 400kk, 600kk e eu acabei comprando a 40kk aí eu pedi para a moça se inscrever lá no meu canal e tal, tudo depois, não sei se é moça ou era homem, não sei aí eu mandei o rodex para ela e mandei o rodex e escrevi assim para ela mandar meus 40kk, mas eu dei uma mancada, devia ter pedido os 40kk antes já que eu tinha comprado o arco dela, comprei esse errado eu digo não, me manda os 40kk, daí eu devolvo o arco ai não, no final deu tudo certo e ela pegou o arco de volta mas a questão não é essa, a questão é que não sei se uns dias antes e o dia depois eu acabei colocando um item de cento e poucos kk com a daga certeira mais nove ou mais dez, não vou me lembrar na loja e a pessoa não me devolveu, não me devolveu, não me mandou mensagem e acabou que eu perdi noventa e poucos kk, cento e poucos kk pra madaga certeira com dois encantamento de crítico e uma carta a 1 no E se não me engano tá dando crítico e dando mais nove ou mais dez, boa pra upar SL, boa pra upar mago de crítico com super nimbus depois que eu peguei o meu assim, com os dois mago e hoje eu acabei comprando um item de dez kk, acho que eu criei dez kk no visual e acabei comprando por 100 zene, se alguém souber ou conhecer, posso devolver, talvez peça pra me mandar mensagem ou escrever nos comentários que eu tenho que ser a pessoa pra me devolver, senão não devolvo é um visual barato então então é isso pessoal, valeus, até a próxima fica a dica, que nem todos vão devolver o item o item se você errar, não cai na esperança que você vai receber o item que não é 100% que você vai receber mande mensagem, eu não mandei pra esse último carinha que eu comprei errado eu não mandei mensagem porque eu achei que era complicado de mandar o nome dele mas porque eu tava, tava, eu ia tô entrando no jogo Malemar, Malemar entro no jogo só entrei pra montar a build do meu RG pra me logar só nos fins de semana tipo, depois do almoço, no domingo hoje é que eu demorei o dia inteiro pra me montar essa build ainda comprei, acho que paguei umas coisas caras no altq talvez tenha pagado um pouquinho a mais no altq porque eu vou lá e compro num 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 pechinchano muito, pechincha um pouco, se me fizerem desconto eu eu acabo eu acabo se eu vejo que tá barato eu nem peço o desconto eu vou lá e compro mas é isso pessoal, valeus até a próxima, fui e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti